Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. O professor está vindo aqui para falar a vocês sobre o concurso de desenhos que a escola está lançando com o tema Eu na Pandemia. Através desse desenho, vocês poderão expressar tudo aquilo que vocês estão sentindo durante esse período em que vocês ficaram em casa, que não puderam ir à escola, tá bom? Podem também desenhar as atividades que vocês costumam fazer em casa, tudo aquilo que vocês costumam fazer com a família e que não puderam fazer lá na escola, tá ok? Então, peçam ajuda do papai, da mamãe ou de alguém da família, usem a criatividade e caprichem. Vocês estarão concorrendo com as turmas dos primeiros anos e segundos anos e serão escolhidos os três desenhos mais bonitos e mais criativos. Então, estarei esperando o desenho de vocês ou na plataforma, ou via WhatsApp, ou os pais de vocês podem entregar lá na escola. Vocês devem desenhar em uma folha sulfite e o concurso vai até dia 10 de novembro. Então, um grande abraço e até a próxima semana!